Bom dia! Sim, estou aqui de cara limpa pra dizer pra vocês que chegou o que? O dia da mudança, gente. Finalmente chegou o dia da nossa mudança. Daqui a pouco eu passo um corretivo, porque essa noite, se eu dormir, foi duas, três horinhas. Mas amém, já estou aqui, ó. Já deixei a minha geladeira que nem uma múmia. Passei plástico filme, né? E vou passar agora o bolha. Já levei bastante coisa, gente, tá? O pai e minha mãe foram lá ontem e vocês ficaram chocados de ver guarda-roupa organizada, armário organizado. Assim, vai ser bem mais fácil, né? Tendo isso organizado. O do guarda-roupa das crianças eu já deixei tudo do jeito, então depois que montar na segunda-feira já é só encaixar. Então eu creio que até o Natal eu já consegui finalizar bastante coisa. Só pra atualizar vocês, hoje é dia 19 de dezembro de 2020. E pra glória de Deus se cumpre uma determinação que eu pedi muito pra Deus em 2020. No Natal de 2019, eu pedi muito a Deus que no Natal de 2020 eu passasse na minha casa. Não que aqui não seja minha casa, aqui também é minha casa. Mas vocês entenderam. E assim a prova e Deus fazer nas nossas vidas, né? Não porque eu pedi, porque eu mandei, porque eu não faço nada com Deus. Eu apenas oro e Ele faz a vontade dEle, que é sempre boa, perfeita e agradável. E Ele fez, né? Ele achou graça nesse meu pedido. E sim, passaremos o Natal na nossa casa. Então, fiz questão... Na verdade, eu não escolhi essa data, né? Veio ao coração a data. A gente fechou bem antes. E aí Deus colocou no meu coração no sábado dia 19, porque também o Cleiton entra de férias, né? A partir de hoje. Então ajuda bastante. Mas é isso, tá? Vou mostrando pra vocês o que der pra mostrar, o máximo que eu puder mostrar. Deixa eu terminar aqui minha geladeira. O Cleiton já foi levar o Arthur lá na casa da avó dele, pra poder ficar lá, né? Tipo, na verdade, na casa da avó do Arthur, tá? Na mãe do Cleiton, da minha sogra. Pra ficar lá, pra poder a gente ter o dia mais livre, né? Minha mãe também vai ajudar, enfim. Então, bora, gente. Bora pra esse dia mais especial de 2020. Não, 2020 teve muitos dias especiais. Mas, cara, vale a pena crer que Deus faz. Ele ainda faz. E às vezes a gente acha que o ano tá acabando. Ai, Deus não fez. Deus não precisa de calendário. Quando ele tem que agir na sua vida, ele faz. Então, bora pra mudança. Amanhã, pode ir. Aí a fita aqui, assim, ó. Quer ver, ó? A gente tem o olho. A agulha é pra dentro, né? Hum? A agulha é pra pra dentro. Não sei. Não é só o biscoço. Deixa passar, tá? Hum? Deixa passar aqui. É. Música Música Bom pessoal, já temos uma geladeira múmia, quase que o plástico bolha não deu, gente nós compramos 200 metros de plástico bolha, na verdade foram dois rolos né, 100 metros cada um, e quase que não deu, porque a gente embalou todos os guarda-roupas, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, olha a zona que tá aqui, ai temos uma menininha aqui com um cachorro que ainda não caiu da mudança, aqui ó, tá vendo ó, tem bolha em tudo, aqui tem fralda do Arthur, aqui está meu micro-ondas envolto em toalhas, aí é que meu irmão já desceu tudo ontem, mas tá vendo ó, a gente embalou todos os móveis em plástico bolha assim, pra ficar protegido né, tá vendo? Então por isso que foi muito, e é isso, agora o sofá tá virado ali, gente que zona né, mas vai dar tudo certo, então bora! Tchau! 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 e já lotamos do meu pai também não dá para ver aqui mas tá lotado e da minha amiga a gente mudança é isso né nunca mudei assim da outra vez que eu mudei eu não trouxe nada de móveis também né deixa eu mostrar para vocês como tá o caminhão gente esse aqui é o Nelson maravilhoso a minha amiga me indicou ele ela falou ele é maravilhoso mas vocês não estão entendendo que ele é maravilhoso com todo respeito viu o ajudante dele também que já foi embora cara top eu vou deixar o contato dele gente mas eu não tô puxando o saco dele que não é parceria viu bem que podia né não melhor não né tô matando ele aqui mas eu vou deixar o contato dele gente você faz São Paulo inteiro faz tudo viu gente interior tudo ele faz tudo viu vou deixar aqui no box o contato dele tá gente bora continuar que tem coisa para caramba para fazer ainda só desceu metade gente só metade a gente a escadinha que eles estão descendo e não é só essa não viu são duas dessa tá duas mas amém aí aqui ó tá cheio de coisa marido trabalhando Karina caroçando e vamos que vamos pessoal olha a cara da derrota da pessoa meu bem você já falou hoje Karina cadê você estamos vindo meu carro lotado o carro da minha amiga e chegou amigo meu a gente não toca o carro dele o carro do meu pai o caminhão e vamos né vamos que vamos as olheiras estão gritando mas estamos vindo de volta para casa né e vamos que vamos eu não consegui mostrar para vocês o caminhão cheio mas ficou até a tampa mas eu tirei uma foto vou deixar a foto aí para vocês se eu lembrar e vamos gente vamos que isso é o começo de uma nova vida então vem e vamos lá And I promise that I, I will stand by you forever I can't get you out of my mind I will follow you wherever And I won't waste this I'll follow you, yeah I'll follow you, yeah Could you come a little closer now Cause I don't wanna slow this down My heart is screaming out your name I'm wasted on you Here we are right underneath the stars So let's get a little reckless You make me breathless And I won't waste this And I promise that I, I will stand by you forever I can't get you out of my mind I will follow you wherever And I won't waste this I'll follow you, yeah Yeah, I won't waste this Cause no one makes me feel like you do You make me breathless Yeah, no one makes me feel like you do I promise that I, I will stand by you forever And I won't waste this And I won't waste this I'll follow you, yeah I'll follow you, yeah I'll follow you, yeah I'll follow you, yeah Yeah, I won't waste this I met him on a sunny day in late July And everything turned upside down I almost lost track of time as weeks went by I couldn't get him off my mind I told him I want that great love Like standing in the middle of a bonfire You don't know how you got there But you hold tight Knowing that you can't get burned Just tell me how we lost track Of everything but each other I honestly don't know And tell me how we messed up Drifting away from each other Didn't wanna let you go Cause we wanted different things And I have to deal with it But it's not easy So tell me how to let go Cause you really seem to know How to carry on on your own Ever since I got a good look in his eyes I just knew that he was special He said he wanna take it slow But I couldn't help that I wanted to take it to the next level Cause I wanted that great love Like standing in the middle of a bonfire You don't know how you got there But you hold tight Knowing that you can't get burned Just tell me how we lost track Of everything but each other I honestly don't know And tell me how we messed up Drifting away from each other Didn't wanna let you go Cause we wanted different things And I have to deal with it But it's not easy So tell me how to let go Cause you really seem to know How to carry on Oh, 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 oh ground Vamos lá. Vamos lá. Muito chateada, porque a minha cama não subiu, não passou ali, mas eu sei que deve ter um jeitinho, sabe? De subir, eu vou esfriar meu corpo, falar com os outros moradores como que eles subiram lá deles e vai subir. Meu pai desmontou ela. O meu sofá também teve que tirar os braços pra entrar. Mas vai dar certo. Nem tudo dá certo, nem tudo é como a gente quer. Eu vou confessar pra vocês que eu fiquei bem, bem, assim, chateada. A minha cama danificou muito, gente, muito, muito mesmo, assim, super rasgada. Ó, só pra vocês terem noção. Tá vendo? Aqui, ó. Tá vendo? Ó. Foi o móvel que mais estragou. Foi a minha cama. Graças a Deus dá pra pôr uma saia nela, né? Então, assim, não vai ficar aparecendo esses rasgos. E ela é nova, né? Vocês sabem que eu comprei faz pouquíssimo tempo. Inclusive, ainda estou pagando. Mas é assim, ó. Uma visão geral aqui da escada, tá vendo? Ali ficaram todos os móveis desmontados, né? Não tem problema, porque aqui vai a mesa de jantar. Então, depois a gente monta, né? Não tem pressa. Aí, aqui na... Na área de serviço. Ficou assim. Já coloquei os meus móveiszinhos. Tá mais ou menos ajeitado, né? E o mais importante de tudo. Minha máquina. Electrolux. 16 quilos. Premium Care. Gente, eu tô tão feliz. Tão feliz. Nossa, não vejo a hora de ligar ela. Pra testar. Mas isso vai ser depois, tá? Vou mostrar pra vocês. De repente, uma resenha do que eu achei. E é isso. A cozinha está assim. Tá vendo? Gente, é muita bagunça. Muita bagunça. Eu falei assim, né? Eu sou a pessoa que eu conheci. Que vai fazer a mudança mais organizada da vida. Mas assim, na boa. Eu comecei super organizada. Mas quando vai dando desespero. Meio que você vai juntando tudo em saco, sabe? Tipo, eu falei. Não, eu não vou levar nada em saco de lixo. Nada embolado. Mas não tem como. Você vai vendo as coisas pelo caminho. E aí, você vai embolando, né? O que tá fazendo muito volume aqui é por conta dos móveis desmontados. Então, nós temos ali dois guarda-roupas. E temos o berço do Arthur, né? Aquela caixa bem grandona ali, que é a caixa do fogão. É minhas roupas de cama. Aqui até que não tá tão. Tá vendo? É as cadeiras. Mas... Aí, subindo aqui. O quarto do Caio. Tá bagunçadinho, né? Assim. Essas caixas que vão pra dentro do guarda-roupa. As gavetas da cômoda, que a gente já vai por ali no lugar. Resolvi trazer minha cabeceira rosa. É... A minha vizinha, ela tinha descartado uma cabeceira branca novinha. Só que tava muito amarela, gente. Nem o cifre deu conta. Então, eu resolvi abrir mão, né? Doei ela pra uma pessoa que queria. E vou ficar com a minha rosa mesmo. Acho que vai super combinar com a parede nova. E aí, depois, futuramente, de repente, trocar por uma branca. Mas, por enquanto, vocês ainda terão a cama rosa. Tá bom? Aí, aqui o banheiro. Já temos chuveiro. Tá bem sujo. Uma parte trocou o sifão aqui pra mim. Aqui no quarto da Karina e do Arthur. Temos uma Karina ali. Fingindo que tá dormindo. Com o pé imundo. E a cômoda do Arthur já tá ali, mas acho que não vai ficar aqui. Acho que a gente vai colocar lá no quarto do Caio, porque tem espaço lá. Tá sobrando espaço lá e tá faltando espaço aqui, né, Karina? Hum. Então, acho que aqui no quarto deles vai ficar só o berço, a cama e o guarda-roupa dos dois. Não é mesmo? Sim. Então, tá bom. E aqui no meu quarto, gente, temos um colchão no chão. Com o Cleiton que tá descansando um pouquinho pra gente... Ainda, né? Eu vou lá em casa ainda. Vou buscar algumas coisas, né? Tipo, de uso pessoal que ficou lá. Preciso de coisas de banheiro. Shampoo, condicionador, essas coisas. E buscar o Vitório. Né? O cookie a gente vai trazer provavelmente só na segunda. Ou na terça. Depois que montar os móveis, tudo. Tirar todas as madeiras. Porque assim, gente, o cookie ele faz muito xixi em lugar errado. Muito, muito mesmo. Eu tô muito preocupada com esse piso. Tô muito preocupada mesmo. Porque ele levanta a perninha e faz. E principalmente quando ele quer, tipo, chamar atenção, sabe? Então, se eu trouxer o cookie nessa situação, eu vou passar muito nervoso. E eu vou ter, tipo, muito problema de coisa mijada, sabe? A minha outra cama box eu tive que trocar porque ele fazia muito xixi. Ele corria, fazia xixi na cama e saía. E era de tecido. Então, eu tive que comprar essa de corino por causa dele. Então, assim, minha mãe vai ficar com ele até eu me organizar, né? Ele vai ficar lá, né? Lá em casa, lá no quintal. O que pra ele até é melhor, né? Porque aqui o espaço é mais reduzido. E aí, depois que eu me organizar, aí eu pego ele. O Vitório eu tô com medo de deixar lá sozinho. Porque ele é muito carente, gente. Muito, muito. Mas se não é um gato carente. E se ele ver a casa vazia, ele vai estranhar. Ele já tava estranhando hoje, sabe? E aí o Vitório não tem problema, né? Porque a gente já vai pôr as telas de proteção na segunda-feira. É, que nem aqui, né? Aqui tem grade, mas a gente vai pôr tela por causa dele. No quarto do Caio também, que não ia precisar de tela. A gente vai colocar. Então, a gente já vai colocar a tela na casa inteira. Por causa do Arthur, né? Principalmente. E por causa do Vitório. Pra ele não fugir. Então, a gente já vai buscar ele hoje. Provavelmente mais tarde. Arthurzinho tá lá na minha sogra ainda. Ela tá mandando várias fotos dele. Tá super bem. Então, acho que na volta a gente pega ele lá, né? Quando a gente vem com o Vitório. E... Com as nossas coisas de tomar banho. E é isso, gente. Acho que eu vou encerrar esse vídeo aqui. Porque, assim, de verdade, eu não sei o que fazer. Eu estou muito calor, muito cansada. Estou muito chateada com a questão da cama. Né? Meu pai desmontou ela todinha. Pra subir. E não subiu. Eu tô muito, muito triste. Porque ela está totalmente danificada. E foi uma cama muito cara, gente. Foi muito cara. Pra eu estar vendo ela nessa situação. Entendeu? Eu sei que mudança danifica mesmo. Mas, sei lá, achei que... A gente forrou ela inteira, né? A gente cobriu ela todinha de plástico filme. Várias voltas. Tipo, muitas voltas. Mas... Não foi suficiente. Sabe? Eu sei que lá em casa é complicado. É que nem o sofá. É... Ali no encosto dele. Ele foi raspando na parede. Então, ele tá todo manchado de tinta verde. Então, eu não sei o que eu vou fazer pra limpar ele. Me deixem dicas aqui. É... O que eu vou fazer pra limpar ele. Mas é isso. A minha voz, assim, embargada. É uma mistura de cansaço. E decepção. Mas vai passar. Né? É... A gente sabe que... Nem tudo são flores. Né? Eu podia estar aqui. Uou, uou. Mudei e tal. Essa bagunça aqui é uma bagunça normal de mudança, né? A gente preferiu deixar as bagunças aqui do que deixar lá nos quartos. Pra gente poder dormir hoje e tudo. É... Montando os móveis vai sair 70% dessas bagunças. Mas é isso, gente. É isso. Não quero aparecer. Tô com a cara triste. Tá bom? Mas é isso. Bola pra frente. Viram vários vídeos de organização, decoração e tudo. Tá bom? Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Compartilha com a amiga que tá mudando. E bora. Bora 2021 arrasar. E muito conteúdo nesse canal rumo a 100 mil inscritos. Tá bom? Fiquem com Deus, meus amores. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri